Baran diz para Dilan que não é ela quem vai sair. Derya pergunta o que isso significa. Azad tenta se meter, mas sem vão. O homem pede que fique quieta. Vai ao escritório. Retorna com um saco preto. Despeja as roupas que ela usou no dia do crime. Baran esbraveja. Eu sei de tudo. Você a sequestrou. Você tentou incendiá-la. Você planejou tudo. Derya diz que aquelas coisas não são dela. Pede que a... Bruxa malvada. Confirme. Porém, ela não fala nada. A cobra se faz de coitada injustiçada dizendo. Eu não posso ficar aqui e suportar você me pisoteando injustamente. Vou deixar a mansão para sempre. Olha para a garota e fala. Parabéns, você ganhou. Dilan diz que o mal que ela fez, as mentiras que contou já são suficientes. A desequilibrada se volta para Baran e prossegue. Mais cedo ou mais tarde, perceberá que cometeu um erro. Ela faz todo um... Que não convence em ninguém. O protagonista joga nela o formulário da locadora de carros. Mas a mulher continua negando. Baran cita todas as provas que tem contra ela. Ah, cobra. Mete os pés pelas mãos dizendo que Dilan deu uma carona para ela. É sério isso? Baran também diz que falou com o professor Metin. Ele contou tudo. E que foi ela quem colocou o bilhete no quarto deles. Derya joga a culpa toda na garota. Fala que Dilan ligou para o médico e armou tudo. Diz que a odeia e que está enojada. A moça fala que ela fez tantas maldades e ainda tem coragem de falar aquilo. Baran puxa a esposa para trás dele. Depois fala. Você nunca mais pronunciará o nome dela. Ela não é como você. Você tentou matar um ser humano. Chegou ao fim da estrada. Com um aceno de cabeça, chama os seguranças. Com medo, ela confessa que fez tudo aquilo por ele. O protagonista manda que alebe. Derya tenta se agarrar a ele, mas em vão. Tenta jogar um truque psicológico dizendo que não era ela. Era outra pessoa. Porque a Derya de verdade nunca faria isso. Pede perdão e tudo mais. O... Bonitão, lindão, maravilhoso. Fala que ela tem que pedir perdão a quem tentou matar. Acrescenta que Dilan vai decidir o que ele deve fazer com ela. Então pede perdão à garota. Dilan faz a maior borrada de todas dizendo que não é para denunciá-la à polícia. Que o que ela fez será um fardo para ela mesma pelo resto da vida. Ou seja, a consciência pesada que Derya não tem será o cartilho. Bicho, o que é isso, mulher? Baran pergunta se a esposa tem certeza. A resposta é afimativa. Então os seguranças levam a mulher para fora. Go aproveita, joga a mala e diz para ela pegar as coisas dela e sair de lá. Derya vai, mas promete que vai destruir Dilan. Sonar corre para contar para a mãe que ganhou uma nova bolsa de estudos. Alguém está vigiando as duas e tirando fotos. Chegou a hora de Baran confrontar a avó. Ela defende Derya e coloca a culpa de tudo o que aconteceu em Dilan. Fala que o que quer que a cobra tenha feito, fez por eles. Ainda diz que a criminosa é ingênua. Indignado, fala que a avó escondeu o que ele estava procurando. Que atirou nele pelas costas. Prossegue. Quando você se tornou tão má, senhora Azad, como escolheu se aliar ao mal? Me diga, qual é a punição? Qual é o preço disso? A bruxa malvada... Fala que ele deve decidir. A garota vai conversar com o marido. Fala que Derya fez o que fez porque queria tê-lo. Porque o queria para si. Ele diz que quando uma pessoa ama a outra, facilita sua vida. Não complica. Baran lembra da relação dos pais, que era de cumplicidade, amor e cuidado. Dilan pergunta por que ele não contou antes para ela. Uma vez que ela passou dias com essa dor. Gatão. Responde. Porque era necessário. Você ia descobrir quando chegasse a hora. A moça diz que ele tem razão. Quem ela é para Baran Carabé lhe dar uma explicação. Quando faz menção de sair, o homem segura em seu braço para dizer. Sim, eu não te disse. Mas foi para te proteger. É tão difícil entender? Ela retruca. Você não viu a ferida em minha alma. Não quero que entenda como ingratidão. Mas às vezes, em vez de guardar apenas para si, é bom compartilhar. Javrié prepara uma refeição e um bolo de sobremego, como se estivesse se despedindo. Pela noite, a cobra retorna à mansão com a desculpa de que esqueceu o passaporte. Cader diz que ela não pode entrar. Tem ordens do chefe para não deixar que entre. A bruxa aparece e permite a entrada dela. Dilan vai levar uma sobremesa para o marido. Ele pergunta se ela já comeu. A moça responde que não. Ele chama Gu e pede que traga outro garfo para comerem juntos. A, que habita em Gu, vai logo contar com alegria para a mãe. Que o chefe pediu mais um garfo para comer junto com a esposa. Diz que vai levar chá para que fiquem mais tempo lá. A, que está à espreita. Cader fala que Dilan gosta do chá dela mais fraco, portanto é o mais claro. Depois diz que vai levar o remédio de Kudret. Firat aparece e pede para falar com Gu por dois minutos, porque está com saudade. Dere aproveita para colocar veneno no chá de Dilan. Como a funcionária está demorando para levar o garfo, entrega o dele para a amada. Ela não perde a oportunidade de pegar na mão dele. Fica nervosa e acaba quebrando um vaso. Tenta pegar os cacos, porém se machuca. Gu volta e leva-o já. Cader disse para ela não se confundir. O de Dilan é mais claro, o dele mais escuro. No entanto, ela não sabe mais qual é qual. E aí E aí